Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Amigos, hoje eu quero trazer a lista dos meus jogos favoritos aí que o pessoal pediu, que tem na minha conta da Steam. E tem um detalhe muito bom, todos esses jogos estão em promoção na Steam até o mês de janeiro, tá? Primeiro jogo, man, Need for Speed Hot Pursuit. Gente, esse jogo aqui eu me diverti muito com esse game, é um jogo que quando ele foi lançado, o gráfico dele tava muito bonito, né, pra época. Sensação de velocidade muito boa, só que eu acho os carros um pouco pesados de manobra, tá? Parece que os carros são pesados, mas é um jogo que dá pra se divertir ainda, ainda mais que tá tendo na Steam a versão dele remasterizada, né? E por R$22,00 tá muito bom, né? Porque esse jogo tava vendendo na Steam por R$149,00, então R$22,00 até que vale a pena aí relembrar. Mas esse jogo aqui tá na Game Pass, então pra quem tem a Game Pass aí, não vale a pena adquirir esse jogo, mas eu queria colocar ele na minha coleção da Steam. É um jogo que quando eu saí dele, eu tava muito casual, não cheguei a jogar essa versão remasterizada, então eu não sei se tem câmbio manual aqui, como é que funcionam as assistências. Se você souber, comenta aí que eu quero saber se esse jogo tem câmbio manual ou não. Se tiver, melhor ainda. E os carros aqui são excelentes, tá? E eu não sei se o modo online tá funcionando ainda, mas é muito divertido. Então, se você quiser sair da rotina, não tem receio, tipo assim, ah, eu vou jogar esse jogo e vou perder a minha skill de tal jogo. Talvez esse game pode ser uma excelente opção. Outro jogo, cara, que eu era muito leigo quando eu comecei a jogar, Need for Speed Mostwanta de 2012, cara. Que na época, assim, era um gráfico até hoje, né? Um gráfico muito bonito. Eu não consumia conteúdo do YouTube, então eu não sabia das críticas desse jogo, principalmente por conta do nome dele. Então eu me diverti muito, principalmente com a física desse jogo. Pra mim, é o Need for Speed que tem uma das melhores físicas, cara. Pra quem joga esse jogo sem crítica, você sabe que a física dele é muito boa. Sensação de velocidade, controle do carro. O gráfico é muito bonito. Mas em termos de modo história, é mais um jogo pra dar um rolê e fazer algumas corridas, né? E correr da polícia também. Mas uma coisa hoje me incomoda nesse game, que é a questão que eu não achei o câmbio manual nesse jogo. Porque dá mais sensação de controle do carro, né? Ainda mais quando você tá acostumado a jogar assim em outros jogos, parece que você tá jogando com um carro elétrico. Quando você vem pra esses jogos aqui. Mas, mano, em termos de carros, física, gráfica, é um jogo muito bom. Só a questão do câmbio manual que deixou um pouco a desejar aí pra quem gosta de ter mais controle dos carros. E tem a questão do dano, a modelagem dos carros e as partículas desse jogo. Dá uma sensação de realismo muito boa pra esse jogo, mano. E, cara, esse jogo aqui tá saindo R$5,90, mano. R$5,90 é muito barato, cara. É quase o preço de uma Coca-Cola. Cara, outro jogo que eu me diverti demais, cara. Eu perdi as contas de quantas vezes eu joguei esse jogo Need for Speed Rivals, mano. Eu joguei demais esse jogo. Também era leigo, tá? Eu acho que esse jogo não tem câmbio manual. Pra quem começou a jogar com câmbio manual, velho, a sensação de controle do carro é muito boa. Esse jogo aqui, se ele tiver câmbio manual, eu vou querer jogar novamente, porque a sensação de velocidade e controle dos carros aqui é excelente. O modo Drift nas curvas nesse jogo aqui, pra mim, é sensacional, tá? E o modo controle do carro normal andando tranquilo, velho, é muito boa, cara. A transição de Drift e de controle normal desse carro aqui é uma das melhores, tá? Esse jogo aqui é outro jogo que tem uma física muito boa. Sem contar os efeitos, os danos dos carros, as partículas no mapa, né, quando tá chovendo ou quando tem aquela ventania. É muito bonito, mano. Esse jogo aqui, ele marca o retorno da marca Ferrari no Need for Speed. Se eu não me engano, esse aqui é o único Need for Speed dublado. E os efeitos de dano nesse jogo é sensacional, cara. A versão completa dele por R$8,85 tá um preço sensacional. E se tiver o câmbio manual, mano, eu instalo ele agora. Cara, Need for Speed 2015, um jogo aí que eu tô fazendo a série aqui no canal. Depois que eu decidi testar e entrar nesse mundo do Need for Speed também, que tem uma comunidade muito bacana. Esse aqui já tem uma física totalmente diferente. Eu vim pra cá mais por conta do modo história, dos ícones do automobilismo presente nesse jogo. Então, é um jogo que, pra quem é fã de automobilismo e não dá muita bola pra questão de física, esse jogo aqui é muito bom, tá? Sem contar o gráfico dele, que é atemporal. O modo história não é um filme de Hollywood, mas é muito bom também. E, cara, tá R$13,00 esse jogo, mano. Pra quem tava na dúvida de testar ou não, R$13,00 pra testar esse jogo aqui vale muito a pena, cara. Só que a física dele é uma física que você vai ter que se adaptar, tá? Mas se você não der muita bola pra isso, você vai se divertir muito. Mano, Need for Speed Payback. Um jogo aí que dividiu muitas opiniões, principalmente no lançamento dele. Eu não quis jogar porque tinha muita microtransação. Mas é um jogo que, em termos de física, de partículas, é um jogo muito bonito. O dia dele é lindo, a noite também. Continua com a física atual, né? Uma pegada drift, já é um pouco mais evoluída comparado com o Need for Speed 2015. Hoje o jogo é muito bom. Hoje o pessoal gosta muito desse jogo. Antes não gostava, principalmente por conta das microtransações. Mas hoje, pra quem quer se divertir, é muito bom. Eu tô até afim de fazer a série desse jogo. Vou fazer uma análise aí depois no modo história dele pra ver se compensa. Cara, a versão deluxe desse jogo aqui tá custando R$ 8,90. Mais barato que o Need for Speed 2015. E é um jogo que já tá com a física um pouquinho melhor, mais afinada do que o Need for Speed 2015, hein? Mano, Need for Speed Hit, que é um jogo aí que é muito querido pela comunidade até hoje. O pessoal fica naquela briga de qual que é o melhor, Need for Speed Hit ou Unbound. É um jogo que eu me diverti muito no começo. Parei de jogar depois que eu comecei a focar no Forza Horizon, né? Mas é um jogo que é muito bom também. Tem a pegada drift, tá? Eu não fiz configurações do carro pra testar a questão do modo grip. Mas eu acho que ele é mais pra drift do que o Need for Speed Unbound, tá? A versão deluxe desse jogo, mano, tá custando R$ 13,95. A versão deluxe desse Need for Speed Hit. Em termos de customização, esse jogo aqui é insano, cara. E pra quem joga no PC e consegue colocar os mods lá da Project Unit, mano, fica muito bonito, tá? Cara, R$ 13,95 a versão deluxe tá da hora. Agora, o Need for Speed, que eu tô me divertindo demais. Eu faço altas lives dele, Need for Speed Unbound, mano. Principalmente porque hoje, esse ano, a gente teve a atualização dele aí. E tem como você tirar aqueles efeitos. Se você não quiser aqueles efeitos cartunescos, você pode tirar do seu carro, tá? E fica totalmente real. E o gráfico desse jogo é muito foda, velho. É muito top o gráfico desse jogo. Mano, Need for Speed Unbound tá saindo R$ 41,00. E a Palace Edition tá saindo R$ 48,00. Então, eu acho que vale a pena comprar a versão de R$ 48,00, né? Que, normalmente, a Palace Edition custa R$ 349,00. E, mano, a EA não costuma baixar o preço desse jogo, tá? Então, se você quiser jogar esse jogo, aproveitar que não tem mais aqueles efeitos cartunescos. Pra mim, esse aqui é o melhor Need for Speed da atualidade, assim, em termos de física, tá? Em termos de física, esse jogo aqui é o melhor. Porque quando você coloca um pneu de corrida, tira o modo Drift, realmente o carro tem gripe, tá? Tem muito gripe os carros. Tem alguns carros aqui que você faz a curva, assim, a milhão e o carro não sai de traseira. Então, pra mim, é uma evolução em termos de física. Agora, pra quem gosta de fazer Drift, a galera prefere mais o Need for Speed Heat. Que aí já é mais fácil fazer Drift. Agora, esse aqui, como eu não gosto de fazer Drift, ficar só fazendo Drift, eu gosto mais de corrida normal. Pra mim, esse jogo aqui é sensacional. Então, por R$ 48,00, velho, eu pegaria na hora, tá? Ainda mais que saiu aqueles efeitinhos chatos. R$ 41,00, mano. Na hora é agora, hein? Mano, Grid Legends, cara. Grid Legendas, literalmente, né? Porque esse jogo aqui é o Grid que não é dublado, né? Tem um modo história bacana aí, mas infelizmente não é dublado. É um jogo que tem uma física boa. A Codemaster tem uma física legal. Ela tá na EA agora, né? Tomara que o novo Need for Speed tenha um pouquinho dessa essência, essa física, que é muito bacana também. É um jogo que eu me diverti muito, tá? Por isso que eu coloquei nessa lista. Se você tiver alguns amigos aí pra jogar, é um jogo que você vai se divertir bastante. O ponto negativo, na minha opinião, desse jogo é que a sensação de velocidade dele não é muito boa, tá? Principalmente com os carros GT. Você não sente muitas partículas, muita sensação de velocidade. Mas por R$ 24,00, né? Até que dá pra testar se caso você não gosta de nenhuma das opções anteriores. E tem um detalhe bacana, Need for Speed, Hit, One Bound, Grid Legends, são jogos de multiplataforma, tá? Ou seja, se você joga aí no PlayStation e o cara joga no PC ou Xbox, todo mundo pode jogar junto, tá? Então é muito fácil você encontrar pessoas no modo online. Outro jogo aí de multiplataforma, Fórmula 1 2023. Um jogo que é muito caro no lançamento, né, mano? E quando ele vai saindo de cena, né? Final de ano, não tem mais campeonato de Fórmula 1 de 2023. O game tá saindo a R$ 107,00. Que é um preço ainda alto pra um jogo que praticamente tá fora de linha aí. Mas até lançar o próximo Fórmula 1, esse aqui dá pra matar a saudade. Ainda mais que a física desse aqui tá melhor. Os carros têm mais aderência. Tem o modo história, tá? Esse aqui tem modo história. Então é um jogo bem completinho. Por R$ 107,00, mano, dá pra pegar, né? Se o cara for fã de Fórmula 1. Porque quando sair essa promoção aqui, é R$ 359,00, tá? E até o lançamento do próximo Fórmula 1, vai ter muita gente jogando esse jogo aqui. Sem contar que você vai ter um modo história aqui pra quando você quiser relembrar aí o Breaking Point. Agora ele, mano. O polêmico Forza Motorsport aí, que divide opiniões. Muita gente tá um pouquinho estressada com o jogo. Porque o jogo simplesmente não inicia dependendo do seu computador aí. E graças a Deus eu tô me divertindo com esse jogo. Porque ele tá rodando, apesar que, mano, pra quem gastou R$ 10.000,00 no PC e tá jogando com a maioria dos gráficos no baixo, é decepcionante, né? Mas Forza Motorsport, a versão básica dele, R$ 239,00. A versão mais top, R$ 359,00. É um jogo que ele tá melhorando aos poucos, tá? Eu acredito que só vai ficar top lá pro mês de julho do ano que vem. Quando a gente tiver aí com mais umas 5 pistas, mais carros e mais otimizado. Que o foco dos desenvolvedores desse jogo aqui é otimizar o game, tá? Porque realmente, nos PCs, esse jogo tá muito pesado. A não ser que você tenha aí uma 40, 90 da vida. Aí sim você vai ter uma experiência bacana. Mano, acerta o Corsa 1. O primeiro tá custando R$ 11,00, tá? Pra quem gosta de usar mod aí, testar vários carros. Quem tem volante, principalmente. É um joguinho aí que vale muito a pena. Aí não podia faltar nessa lista. Eu tenho esse jogo, já testei mods nele. Tem uns mods da gringa aí, mano, que tem até Ray Tracer, mano. Um bagulho louco. É um jogo muito bacana, tá? Ano que vem vai lançar o 2, tá? Então, se você quiser ter um gostinho aí de como que funciona esse jogo. Apesar que eu acho que vai ser totalmente diferente. Porque eles não vão utilizar a mesma física. Por R$ 11,00 e o que ele oferece, vale a pena. Agora, o mais atual, a Ceto Corsa Competizione, tá custando R$ 47,00. Que, na minha opinião, vale. Tá um jogo bonito. Dá pra jogar no controle. Inclusive, tem vídeos aí no canal. Se você clicar lá na lupinha, na barra de vídeos. E você colocar a Ceto Corsa Competizione. Eu já fiz vídeos de configuração de controle. Configuração da câmera, pra quem joga no PC e quer jogar na câmera externa. O meu nível de SA lá, que é o nível de piloto. Tá R$ 99,00 jogando no controle, tá? Ou seja, eu posso entrar em qualquer campeonato que eu quiser. O sistema de ranqueada lá é excelente. Se o cara tiver nível baixo, não consegue entrar na sala. Então, é um jogo muito bom, muito competitivo, tá? Por R$ 47,00 vale. Não é pay to win os carros aqui, tá? Lógico que tem alguns carros de DLC aqui que anda muito, né? Porque são carros modernos, né? E a tendência de carro moderno é sempre andar mais rápido. Então, se isso não te incomoda, R$ 47,00 aí vale a pena. Porque o modo online lá é ativo, tá? Cara, Forza Horizon 4. Edição padrão, R$ 82,00. Edição suprema, R$ 139,00. Ainda mostra que o Forza Horizon 4 é um jogo aí bastante popular por causa desse preço. Mas, realmente, é um jogo muito bonito. É um jogo que o modo online ainda funciona muito bem. Tem muita gente jogando. Pra mim, o mapa é muito melhor do que o Forza Horizon 5. Principalmente porque eu adorava as corridas no inverno. Então, é um jogo muito bom, cara. Pra quem não jogou, vale a pena demais, né? E R$ 82,00, a hora é agora. O atual Forza Horizon 5 tá com 50% de desconto. A versão de entrada tá R$ 124,00. E a versão mais top tá R$ 179,00. Que, comparando com a concorrência, vale, tá? É um jogo que tem uma física muito boa. O Forza Horizon 4, todos os Forza tem uma física muito boa. E o Forza Horizon 5 já é uma física aprimorada. O freio dele é muito bom. Só o mapa que eu não gosto muito. Experiência online é muito boa. Voltou a ficar em alta de novo. Principalmente por causa dos problemas do Forza Motorsport atual. Então, se você não tem e tá preocupado com o que tá o modo online lá, Pode ficar tranquilo que tá lotado. E pra mim, o destaque desse jogo aqui, Tanto o Forza Horizon 5 e o Horizon 4 também, São os eventos sazonais, que são divertidos de fazer. A galera curte muito. A gente se diverte bastante nas nossas lives da Twitch. Cara, as duas expansões do Forza Horizon 5 estão em promoção. A da Hot Wheels, que pra mim é uma obra de arte. Pra quem é fã de carrinho da Hot Wheels, Mano, aquela expansão ali é insana, cara. Não tem nenhum jogo da Hot Wheels. Chega próximo daquele nível de perfeição. Uma pena que pra mim a experiência online ali é terrível, tá? O pessoal abandonou, principalmente porque no modo online daquele jogo ali, Você só consegue jogar com o Jaguar. Agora, se tivesse um modo online customizável, Mano, ia ser insana. Até hoje ia tá lotado, mas os desenvolvedores não escutam a gente. Mas em termos de modo história, cara, pega porque é sensacional. Agora, a expansão de Rally, né? Que muita gente ficou grilada, e eu fiquei grilado principalmente porque só lançou nessa expansão o carro feio. Mas em questão de ambientação, cara, essa expansão de Rally do Forza Horizon 5 a Rally Adventure, Modo história e modo online é muito bom, porque as pistas são excelentes, tá? Dá aula pro Dirt Rally e o WRC. As duas estão custando R$39,50. Cara, esses são meus jogos de corridas aí que eu gosto muito de jogar. Se tiver algum que você goste aí, às vezes eu até esqueci de comentar, Deixa aí nos comentários. Se tiver algum aí que você gostaria de aproveitar a promoção, Comenta aí que eu quero saber também, beleza? Eu espero que tenha gostado e até a próxima. Medio-right, medium-right, then medium-left. Onto bridge, then square-left. Orght-right.